Esse som que eu vou cantar aqui agora, ele se chama A Inveja de Shakespeare E é isso, bora Julião Ei, at A Inveja de Shakespeare Três dias seguidos que eu não durmo, eu tô sem sono Os caras perguntam o que que eu tenho, eu não conto, aliás Nem sei de onde é que isso veio Tive no domingo e despertou um desejo de conhecer e desventar Quem é essa menina, mata as outras de inveja E os caras conspiram de repente Você parada na minha frente, com um sorriso e gênio E uma cara de inocente, inexplicavelmente Tudo congela, a impressão é que meus pés se afastam da terra Eu já ouvi falar que amar é preciso Amar é preciso, anseio por isso Olhando pra você, vendo o seu sorriso Tenho mais certeza disso Eu já ouvi falar que amar é preciso Amar é preciso, anseio por isso Olhando pra você, vendo o seu sorriso Tenho mais certeza disso Isso se denomina felicidade Quando dois copos se atraem uma só finalidade Sabendo jogar o jogo, olho no olho Sinceridade implicita é o dom de poucos Pois é difícil de entender ou saber o porquê Eu não tiro os olhos de você No mundo digital, rolê de mandado é simplório Sendo assim, contato físico é tipo Ganhar na lota ou tá firmão Sem Facebook, WhatsApp, MSN Pessoalmente deixa a fita Bem mais envolvente Desculpa a indelicadeza, prazer, blackout Qual é o seu nome? Guerreira direta ao ponto Tô afim de te levar pra jantar Sei lá, um bar, um ambiente Família escutando o Jorge bem Olhando bem pra você Descobrindo seus sonhos E quando espero, obtei Eu já ouvi falar que amar é preciso Amar é preciso Anseio por isso Olhando pra você Vendo o seu sorriso Tenho mais certeza disso Eu já ouvi falar que amar é preciso Amar é preciso Anseio por isso Olhando pra você Vendo o seu sorriso Tenho mais certeza disso Eu já Tenho mais certeza disso Eu já ouvi falar Eu já ouvi falar Tenho mais certeza disso Gratidão Elias Playout A tipação do meu mano Bruno Gust Júlia o monstro Sina quebrada mais uma vez Gratidão Tenho mais certeza disso Satisfação geral aí, certo? Muito obrigado